Fala galera do YouTube, hoje eu vou deixar mais um vídeo aí pra vocês aí de um mancalzinho que eu acabei de fazer aí, o vídeo eu vou deixar aí embaixo aí na descrição aí, assista o vídeo lá viu, um abraço a vocês tudo aí, peço desculpa aí, tá postando poucos vídeos, tô ajeitando umas coisas aqui rapazinho, tem tá meio difícil né, mas eu vou deixar um abraço a todos vocês aí, espero que vocês assistam o vídeo, se gostar deixa o gostei, se não é inscrito ainda, se inscreva no canal, então fica assim, de muitas delongas vão deixar de muitas delongas e vamos pro vídeo, tchau, abraço a todos e até a próxima se Deus quiser, bom dia pessoal do canal, um abraço a todos vocês aí ó, ontem eu fui fazer esse cortador de fundo aqui, eu tinha que fazer um mancal né, aí hoje eu vou explicar pra vocês como é que faz o mancal, como é que a gente faz esse mancalzinho aqui, entendeu então, como eu vou aproveitar isso aqui né, ali os rolamentos foram comprados né, produto pra entregar pro cliente, hoje eu vou fazer um mancal pra mostrar pra vocês como é que se faz um mancal, eu tenho esse ventilador antigo aqui, ele queimou, aí tem dois rolamentos nele, aí eu fui fazer uma pesquisa aqui nos meus guardados, eu tinha esse amortecedor velho né, aí eu cortei ele, tirei e até usei uma parte pronta né, vou mostrar pra vocês como é que é, que funciona né, eu tirei essa parte aqui ó, ela tem um aço, eu acho que é aço isso aqui, então eu tirei essa parte aqui, vou mostrar pra vocês como o rolamento dá certinho aqui e dá certinho pra fazer um mancalzinho, olha só, pra ele entrar aqui ele entra bem justinho ó, bem apertadozinho né, então eu vou fazer um mancalzinho, aí pra mostrar pra vocês como é que se faz um mancal, eu vou pausar o vídeo, vou cortar aqui no tamanho né, vou tirar os rolamentos ali, depois se tiver tirado tudo direitinho, aí eu mostro pra vocês como é que ficou, bom pessoal, então, vamos continuar aqui né, já saquei os dois rolamentos né, foi o rolamentinho lá, pois eles estão em perfeito estado, não tem folga né, depois eu vou dar uma lubrificada neles, bom, cortei o pedacinho de cano, falei pra vocês ó, vocês podem ver que ele é menor do que o cano mais grosso, que é o suficiente pro rolamento encaixar aqui um pouquinho, como eu não tenho o eixo, a conta exata, eu fiz, fiz esse, esse tubo aqui separador, que todo jeito tem que ter um separador, só que eu fiz esse separador aqui, fiz essa cavinha que é pro rolamento encaixar aqui dentro né, aí o rolamento vai encaixar ó, ó, tá vendo, aí então, e aí eu peguei e fiz um segundo, aqui ó, menor, vai pegar desse risquinho aqui ó, esse risquinho aqui, nesse outro riscozinho aqui, que tá mais branco, ó, como ele vai ficar ó, ó, então vai sobrar a conta de encaixar um pouco no rolamento de um lado e um pouco no outro, né, aí ó, como se fosse assim ó, ó, encaixou, sobrou a pontinha que dá pra encaixar do outro lado, né, bom, o eixo nós vai ter um, vai ser um desse aqui, né, vai ter porca e conta porca, então, o que que nós vamos fazer? Como o rolamento, o eixo é mais fino um pouquinho, então nós vamos fazer, opa, fazer dois cônicos, né, eu vou lixar aqui nele, fazer ele encaixar no rolamento também, tipo fez esse aqui ó, tipo um cônico, né, tipo um cônico assim, aí vai dar perfeitamente, então eu vou fazer esse processo aqui e volto na hora que eu estiver montando ele, eu vou explicar pra vocês como é que se faz essa parte aqui, tá ok? Vou pausar o vídeo. Bom pessoal, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço aqui a minha, o cônicozinho aqui ó, com a lixadeira e a furadeira, beleza? Vai fazer um barulhinho aí, vou testar o rolamento agora pra ver se ele encaixa. tá quase encaixando, ó, mais um pouquinho pra poder encaixar melhor. E aí Vamos lá. Olha, encaixou, beleza. Vamos pausar o vídeo aqui para não tirar. Aí pessoal, encaixou. Ele não encaixa todo. Aí você deixa também um pouquinho da chave aqui, o lugar da chave pegar, para poder depois você conseguir ajustar, para poder ficar bem justinho. Bom, agora então vamos embora para o primeiro caninho que eu fiz, que eu mostrei para vocês. Tá vendo como vai ficar? O rolamento vai trabalhar certinho. Na hora que é ajustado aqui, vamos colocar o segundo caninho. Ó, sobrar o suficiente aqui para pegar o rolamento. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos plugar ele aqui dentro. Ele vai dar um trabalhinho para passar, mas ele vai plugar. Entendeu? Eu vou encaixar ele aqui e aí vou mostrar para vocês como é que fica. Olha aí pessoal. O rolamento já está quase todo encaixado, tá vendo? E bem justinho. Nós temos que deixar uma beirinha aqui para depois dobrar, faz uns cortezinhos e dobrar. Vou bater mais aqui, ó. Tem que deixar ele para dentro um pouquinho. Pode ver que ele está para dentro um pouquinho. Aí porque depois ela faz um cortezinho aqui, faz uma garrinha e vira para dentro. Quatro garrinhas é o suficiente. De cada lado. Então agora vamos para o eixo, ó. Vamos colocar o eixo, né? Colocamos o eixo. Vamos colocar o outro. Vem com o outro rolamento. E a mesma coisa. Encaixa ele aqui. Encaixou aqui, né? Eu vou colocar ele aqui no torno aqui, ó. Vou mostrar para vocês como é que vai ser. Vou encaixar aqui. Vou pausar o vídeo. Vou encaixar direitinho aqui. Aí volto para mostrar para vocês. Bom pessoal, já está encaixadinho aí, ó. Já está pronto aí, ó. Nosso mancalzinho. Agora, eu vou fazer uns cortezinhos aqui, ó. E dobrar as pontinhas. Vou fazer o corte aqui. O primeiro corte aqui. Vou mostrar para vocês como é que faz. Vou colocar o óculos aqui, ó. Esqueci o dedo aí. Eu vou dobrar aqui, para vocês verem. E aí, ó. Vamos dobrar. Vamos dobrar. Você vai colocar aqui, ó. No torno. Aqui, ó. Vai firmar aqui no rumo do rolamento, ó. Para não amassar. No rumo do rolamento aqui, ó. Você vai pegar um ferrinho e vai bater pelo... Dobrar a ponta para dentro. Peguei um ferrinho aqui. Agora vamos bater aqui, ó. Ó. Tá bem? Vou desmanalhar um pouco. Esquerro. Tee. 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 Olha só aí, pessoal Tá vendo? Foi dobrado pra dentro, o que nós vamos fazer? Vamos cortar essa parte que ficou pra fora aqui, ó Sobrando As quatro partezinhas a maior Corta alinhado com o rolamento Entendeu? Vou pausar o vídeo aqui e volto Depois estiver pronto Bom, pessoal Nosso macauzinho tá pronto, ó Né? Sem folga Entendeu? Bonitinho aí, ó É isso aí, se você quiser Pôr a abraçadeirinha em cima Pra poder apoiar em alguma coisa Tudo bem, mas igual Eu fiz esse aqui Pra mostrar pra vocês como que eu fiz Esse aqui, o meu cortador de fundo Né? Que eu fiz aí Ainda tá faltando lixar e pintar Né? Esse cortador de fundo aqui É um Encomenda aí De uma amiga aí Quero deixar um abraço aí Pra ele aí, né? Que é o Nosso amigo lá da igreja Tabernáculo Santos Café Um abraço aí Um abraço aí, amigo Viu? É isso aí Então, ó Pode ver que até o tamanho É o mesmo Que eu fiz Um abraço pra vocês todos aí E até a próxima Se Deus quiser Tchau 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 Tchau